Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu tô aqui na companhia de duas mulheres maravilhosas, mas antes de apresentá-las eu vou me autodescrever para quem tá aí em casa, tá certo? Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros, curtos, alisados, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, tô em pé aqui nos nossos estúdios diante da câmera e hoje eu visto uma calça azul, uma blusa azul e um casaco vermelho, tá certo? Apresentando aqui as minhas companheiras de aula, eu tenho a nossa querida intérprete Ingrid, seja muito bem-vinda Ingrid, ela vai tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo que tá aí em casa e conversando comigo no chat e conversando com vocês aí também em casa, eu tenho a nossa professora Camille Borba. Oi Camille, bom dia! Olá lindezas de Sete Monos, tudo bem? Eu sou Camille Borba, este é o meu sinal. E hoje eu estou aqui no chat, que é a nossa ferramenta interacional. Então qualquer dúvida, comentário, fofoca, biscoitinha, a gente tá aqui pra receber. Eu espero que vocês gostem da aula de hoje, que foi feita com muito carinho e que eu acho que vai ser bastante interessante. Então daqui a pouco eu me meto aqui na aula e a gente continua conversando. Como fez a professora Viviane, eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado, tenho cabelos pretos, cacheados, mais ou menos na altura dos ombros. Estou sentada em frente ao computador com a camisa azul, esperando o seu comentário, tá certo? Um beijo e até logo! Hoje a gente tá de pareia, né, professora Camille Azul? Olha, a aula de hoje na verdade é um passeio, né? A gente vai fazer um passeio por duas narrativas bem legais aí, narrativas africanas, pra que a gente consiga conhecer mais um pouquinho sobre a literatura africana, tá certo? Às vezes a gente fica muito preso à literatura do nosso país, ou à literatura que é mais fácil de encontrar nas livrarias, né, nas bibliotecas. E a gente acaba não abarcando todo esse universo literário vasto que possui os outros continentes, né? Então a gente vai emergir nisso hoje, tá certo? Ó, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a literatura africana, e a gente vai começar lendo uma fábula bastante interessante, intitulada Por que o morcego só voa de noite? O título já é bem intrigante, né? A gente vai entender por que ele só voa de noite. Oxi, por que o morcego não voa de dia? Será que ele derrete em contato com o sol? Será que ele não gosta da luz? O que será que aconteceu? Vamos embora pra narrativa pra gente entender, tá certo? Por que o morcego só voa de noite? Há muito e muito tempo, houve uma tremenda guerra entre as aves e o restante dos animais que povoou a floresta. Savanas e montanhas africanas. Então a gente já tem aqui a instauração de um conflito, a gente já tem também a instauração do tempo da narrativa, né? Há muito e muito tempo. E aí ela continua. Naquela época, o morcego, este estranho bicho, que bota medo em muita gente, né? De corpo semelhante ao do rato, mas provido de poderosas asas, levava uma vida mansa, voando de dia entre as enormes e frondosas árvores, a cata de insetos e frutas. Então a gente já tem aqui mais ou menos os hábitos do morcego, né? O estranhamento causado pela figura do morcego. Então pra muita gente, ele era visto como um rato que voava. E é peculiar essa comparação, né? E aí a gente continua. Uma tarde, pendurado de cabeça pra baixo num galho, ele tirava a soneca costumeira, quando foi despertado bruscamente pelos trinados aflitos de um passarinho. Bora ver o que aconteceu. Atenção, todas as aves! Foi declarada guerra aos quadrúpedes, disse o passarinho. Todos aqueles que têm asas e sabem voar, devem se unir na luta contra os bichos que andam pelo chão. A gente já tem aí um conflito instaurado entre dois povos, né? Entre dois grupos com características distintas, os que voam e os que andam na terra. O morcego ainda estava se refazendo do susto, quando uma hiena passou correndo e uivando aos quatro ventos. Atenção, atenção! Foi declarada guerra às aves. Todos os bichos de quatro patas devem se apresentar ao exército dos animais terrestres. E aqui a gente já tem o comunicado dos dois grupos, os que voam, que na verdade são aves, né? Não dá pra dizer os que voam, porque o morcego também voa. E a gente vai entender justamente como se dá o conflito do morcego com esses dois grupos, né? E a hiena também comunicou para os animais terrestres que haveria um conflito com as aves. Bora ver como essa história se desenrola? Quantos conflitos, né? Sim, bora! E agora, perguntou a si mesmo o aparvalhado morcego, ou seja, o atrapalhado morcego, né? Eu não sou uma coisa nem outra. Indeciso, não sabendo a quem apoiar, resolveu aguardar o resultado da luta. Eu é que não sou bobo, vou me apresentar ao lado que estiver vencendo, decidiu o morcego. Muito decidido, né? E muito prático também, né? Porque ficar do lado que está vencendo também é muito prático, né? A gente não tem dores, né? Dias depois, escondido entre as folhagens, vi um bando de animais fugindo em carreira desabalada, perseguidos por uma multidão de aves que distribuía picadas a torto e a direito. Os donos das asas estavam vencendo a batalha e por isso ele voou para se juntar às tropas aladas. Como o morcego tinha decidido que ficaria do lado do vencedor, Quando ele viu que as aves estavam com uma ligeira vantagem com relação aos animais terrestres, ele decidiu que ia ficar naquele grupo ali, né? Para ele estava confortável, para ele estava ok. Será que isso perdurou? Será que ele foi até o final junto com as aves? Vamos tentar descobrir? Uma águia gigantesca, ao ver aquele rato com asas, perguntou Mas o que é que você está fazendo aqui? Não está vendo que sou um dos seus? Respondeu o morcego Veja, disse o morcego abrindo as asas Vim o mais rápido que pude para me alistar, mentiu Oh, queira desculpar, falou a desconfiada águia A águia não estava completamente convencida da história do morcego, mas aceitou ele ali, tá certo? Seja bem-vindo à nossa vitoriosa esquadrilha Na manhã seguinte, os animais terrestres, reforçados por uma manada de elefante, reiniciaram a luta e derrotaram as aves, espalhando apenas para tudo quanto era lado Então, na manhã seguinte, no dia anterior, melhor dizendo, no dia anterior, as aves estavam ganhando dos animais terrestres E aí o morcego decidiu ficar com elas Passado um dia, 24 horas, as animais terrestres deram a volta por cima, trouxeram os elefantes e aparentemente estavam ganhando a batalha Vamos ver como é que o nosso morceguinho se comportou diante desse novo cenário? O morcego, na mesma hora, fechou as asas e foi correndo se reunir ao exército vencedor Quem é você? Rosnou, tá? É rosnou um leão Um bicho de quatro patas, vossa majestade Respondeu o farsante, exibindo os dentinhos afiados Vem um morcego, um bicho de quatro patas De repente, não vou mais, tem os dentinhos afiados Pois é Exibindo os dentinhos afiados E essas asas? Interrogou um dos elefantes Já pensava, essa pessoa cheia de asas querendo esconder as asas Deve ser um espião, pensou o leão Fora daqui, berrou o paquiderme, erguendo a poderosa tromba no gesto ameaçador Foi o elefante, não foi o leão O morcego, rejeitado pelos dois lados, não teve outra solução Passou a viver isolado de todo mundo Escondido durante o dia em cavernas e lugares escuros E é por isso que até hoje ele só voa à noite Então, na verdade, o morceguinho Ele não conseguiu encontrar o seu lugar, né? É como se ele tivesse sido rejeitado pelos dois grupos E ele acaba se isolando, ficando ali Num lugar que Obscuro, né? Que não mostra ele diante da sociedade Diante dessa sociedade animal Então, ele acaba ficando recluso Justamente por essa Negação Em encontrar um lugar pra ele Ele não era ave Ele também não era um quadrúpede Então, o que era o morcego, né? Ele era um novo tipo de animal E que precisava encontrar o seu lugar também, né? A história E agora a gente passa pra interpretação O que é que a gente pode tirar De bom dessa história O que é que a gente pode tirar de lição Dessa história também Tá certo? A história Gira em torno da figura do morcego Como a gente bem viu E escutou Que não se reconhece Nem como ave Porque ele não é Morcego é um mamífero Tá certo? E nem também como um animal terrestre Visto que ele voa Então, ele não é nenhuma coisa Nem outra E aí, essa é a crise dele É a crise identitária Assim, o que eu sou? Já que eu não sou ave Mas vou Não sou terrestre Mas tenho patas Porque também vou Sou mamífero Então, é muito mais próximo Dos terrestres Dos terrestres Pois é E é uma crise Que começa no morceguinho Mas perceba que Abarca todo mundo Daquela sociedade Com quem ele lida Porque da mesma forma Que ele não consegue encontrar o seu lugar Os animais que estão ao redor dele Também não o reconhecem Então, é um conflito Que é psicológico Mas que também é social, né? Porque ele não consegue encontrar um grupo Que ele possa fazer parte E pertencer E assim, é um conto que traz animais Mas as lições e as reflexões São muitos do humano Sim De você perceber o seu lugar no mundo De você perceber a que grupo você pertence Ou será que você pertence somente a um grupo? Sim E achar o seu próprio lugar E aí Como lidar com isso, né? E faz muita gente pensar Num processo da diplomacia Né? Assim Às vezes a gente vai se reconhecer Como diferente E tá tudo bem Com relação a esse processo Mas como é que eu Depois de ter me reconhecido diferente Como é que eu lido Com os grupos que são iguais Isso, né? E aí eu vou precisar desse exercício De diplomacia De dizer Olha, eu não me assemelho tanto a você Mas talvez eu consiga ir aqui Na sua frente de batalha E fazer parte Desse grupo Dentro desse conflito Dentro dessa batalha Tá certo? Então é uma questão ali De como a gente lida também Com o social Né? A gente sabe que tá falando sobre animais E tem toda a ficcionalização Por trás aí É uma fábula, né? Então a gente tem animais Sendo personificados E tendo as emoções E tendo o comportamento De pessoas Mas Tem sempre ali Algum Alguma moral da história Alguma parte didática Que é a transferência De informações Para as pessoas De forma educativa Até Mostra embora Essa história Busca tentar convencer As pessoas De que o morcego Vive isolado À noite Por causa dessa história E que seu comportamento E habitar São legitimados E justificáveis É também uma historinha Para tentar preencher Um espaço do imaginário Isso Era o que eu ia comentar agora Porque o morcego O morcego só voa à noite E a gente não sabe porquê De forma biológica Os cientistas devem saber Mas a gente Que não estuda Os animais A fundo A gente só tá convivendo com eles A gente não sabe A grosso modo Porquê que o morcego Só voa à noite Então essa historinha Ela preenche Esse espaçozinho Que é não saber É quase como Aquelas fanfics Que a gente cria Para preencher os espaços Das histórias Que acabaram E que a gente Queria que continuasse Professora É porque a gente Pode pensar Exatamente Nesse caso A narrativa Ficcional A narrativa Como um modo De explicar O inexplicável Que é mais ou menos Quando Que é mais ou menos A função do mito A função da lenda Que é dar uma explicação Para algo Que não se sabia Cientificamente Que não se sabia Que não se tinha Uma resposta concreta E aí você precisa Ocupar Exatamente Esse espaço Da explicação E aí você faz De maneira metafórica De maneira Lúdica também Sim E aí fica muito A cargo Do leitor Daquele que recebe A história Acreditar totalmente Nela Questioná-la Ou dizer Olha Precisa de um ajuste Aqui e ali Mas a história Foi contada Eu acredito Nessa minha versão Se eu quiser E aí de certa forma Essa historinha Que conta a vida Do morcego Ou de como Ele se tornou Esse ser Que só habita À noite Ele vem Para legitimar O comportamento Noturno do bicho E também O seu habitar Então ele vem Como uma tentativa De tornar Essas características Do animal Naturais Tá certo? Ou legítimas Ou justificáveis Porque já que ele Foi segregado Ele O comportamento Dele faz sentido Agora Embora a história Não utilize nenhum Argumento biológico Com respaldo científico Ele nos ajuda Ela nos ajuda A entender Como as lendas E as fábulas Costumam nos ajudar Na criação De um sentido Para as coisas Do mundo Nem sempre As coisas Vêm para a gente Organizadas Elas vêm Com argumentos Às vezes Algumas perguntas Ficam soltas No ar E não tem Uma explicação Um argumento racional Por trás Pelo menos Até onde a gente sabe E aí Muitas vezes As narrativas Especialmente mitos E lendas Como a professora Camila estava falando Elas vêm justamente Para tentar dar Uma explicaçãozinha Que conforte O nosso coração Que preenche Esse espaçozinho Por um tempo Até que a gente Ache algum Argumento válido Para aquilo Algum argumento Com base científica Ou decida Ficar com a narrativa É sempre uma opção De quem lê De quem estuda E também Para não deixar Com que as suas Relações Sejam respaldadas Nesse vencer Contínuo Então eu preciso Saber lidar Com o outro E eu também Preciso saber lidar Comigo mesma Com as minhas Próprias emoções Por que eu quero Sempre vencer Por que eu não consigo Lidar bem Com a derrota E se eu perder No dominó Professora Camila Fico triste Que só Mas isso é uma coisa Que a gente vai trabalhando Os esportes ajudam Muito a gente Nisso Pode ver Que nesse conto A gente tem Várias vertentes A gente tem Uma explicação De um mito De algo Que a gente não sabe A gente tem Uma reflexão Do ser No mundo E a gente tem Uma reflexão Sobre grupos E pertencimento E identidade Então veja Quanta sabedoria Que cabe Dentro de um conto Dentro de um gênero Narrativo De como a ficção Nos ajuda A refletir Sobre nós mesmos Pois é E aparentemente É um texto Muito simples Que vai contar Só a história De um morcego E por que Do comportamento dele Mas na verdade A gente consegue Refletir sobre Uma série de assuntos Que são bastante Complexos Com relação A humanidade Claro que ali Não é uma pessoa É um morceguinho Mas trazendo Fazendo essa analogia A gente consegue Aproximar Tá Ou ainda O que acontece Quando não pertencemos A nenhum dos lados Antagônicos O que acontece Quando a gente Não pertence a um lado E não pertence ao outro Como é que a gente Se comporta Diante dessa indecisão Diante dessa dúvida Ou até mesmo Diante dessa certeza Porque não é porque Você não está De um lado Ou do outro Que você não tem As suas próprias convicções Ou não tem certeza De si Tá certo? Mas de certa forma É necessário sempre Inteligência emocional Para lidar com Todos esses fatores E será que o morceguinho Narra a história E o discurso direto Vai ser a representação Das falas Das personagens A gente já viu Em outras aulas Como se constitui A narração E em que momentos O narrador Fala pela personagem E aí vai ser Uma interpretação Do narrador A gente tem Um discurso indireto E em que momento As personagens Falam por si E aí a gente tem A representação Do discurso direto Que normalmente Vem associado Com aspas Vem sinalizado Como travessão No começo da frase E aí é mais fácil Da gente reconhecer Tá? A gente tem Um uso de linguagem Simples e direta Não acesso As emoções Das personagens Apenas suas reações Às ações Então eu não sei Dentro da cabeça Do morceguinho Quais foram As emoções Que ele estava sentindo Como ele se sentiu Ao ser rejeitado Pelo primeiro grupo Que era o grupo de aves Como ele se sentiu Ao precisar Partir do grupo de aves E se instaurar No grupo de terrestres De animais terrestres Quais são as emoções Por trás Qual foi o conflito Psicológico Que ele teve Qual foi a linha De raciocínio Que ele teve Para fazer Essas escolhas Para decidir Ficar sempre Do lado do vencedor Qual era a angústia Com relação A perder Por que Que ele ficava Tão angustiado Perdendo A gente não tem acesso A essas coisas E a gente não tem acesso A essas coisas Porque o narrador Ele é observador Ele está contando A história Mas ele não tem acesso Totalmente A mente das personagens Tá certo Quem tem acesso A mente delas E as emoções Delas Consequentemente É o narrador Onisciente Beleza? Oi? Será que a gente consegue Reconhecer os elementos Da narrativa Nesse conto? A gente também Vira e mexe Volta aqui na narrativa Nos elementos básicos A gente tem personagem A gente tem enredo A gente tem tempo Espaço E A gente vai ver Relembrar Quais são esses Principais tópicos Para a gente Ver se a gente Reconhece No conto Africano Cada uma dessas Características Bora? Olha, relembrando O personagem O personagem é aquele Que desenvolve a ação Então Nesse conto Que a gente leu Quais são as personagens? A gente tem O morcego Que é o nosso protagonista O principal da história A gente tem o leão A gente tem o elefante A gente tem as aves De forma geral E os animais terrestres De forma geral Então Todos esses Indivíduos Porque não dá Paixão de pessoa São os animais Cada um deles É uma personagem São elas que desenvolvem A historinha Que está sendo contada Para a gente Outro ponto Da nossa narrativa É o tempo Lá no comecinho Na primeira tela Que eu coloquei Para vocês Tinha lá Há muito e muito tempo Não é um tempo Marcado cronologicamente Ele não está determinado Ele não foi ontem Ele não foi hoje Não foi ontem de manhã Ontem de tarde Não está tão definido Foi há muito e muito tempo E é muito característica Dessas narrativas Do mito Da lenda Das fábulas Colocar esse tempo De forma indeterminada Porque aí você Abarca aí Uma mentalidade Que foi há muito e muito tempo E depois dela Muita coisa aconteceu Certo? Não é determinado Mas serve para a gente Situar De que foi há muito tempo atrás A gente também tem Enredo Que é a sucessão De acontecimentos Que constituem a ação Uma produção literária A história A novela O conto A trama Então o enredo Vai ser o desenrolar Dos acontecimentos Se a gente fosse Dar nome Se a gente fosse Colocar em ordem O enredo Dessa história A gente teria que colocar A ordem dos acontecimentos Então primeiro O morceguinho Estava Sei lá Voando Caçando Depois ele encontrou Com as aves As aves disseram Que teriam conflito Com os animais terrestres Depois ele encontrou Com os animais terrestres E percebeu Que haveria Que eles tinham declarado Guerra às aves Logo em seguida Ele decidiu Ficar do lado do vencedor Teve aquela conversa Com os animais Foi rejeitado E aí decidiu Se esconder Então esse aí É o nosso Enredo Por último Acho que por último Não tem o narrador ainda Mas a gente tem o espaço O espaço da narrativa É o local Onde ela se desenvolve Ele pode ser físico Ou mesmo psicológico E no texto A gente tem a marcação Desse espaço Que é a floresta A savana Que é onde acontece O conflito Entre os animais Certo? E por último Mas não menos importante A gente tem o narrador Que é quem conta a história Para o público A gente sabe Já sabe Já falei pra vocês A gente tem três tipos Principais de narradores O narrador observador Que narra a história Descrevendo-a Sem acesso às emoções Das personagens É o nosso caso Aqui dentro dessa história A gente tem O narrador personagem Que participa da história Seu ponto de vista É parcial Então se eu estou participando Da história Se Ingrid também Eu não consigo ter acesso A mente de Ingrid Então eu vou contar Os acontecimentos De acordo com o meu ponto de vista E esse narrador É confiável Mais ou menos A gente sempre tem Que desconfiar Do narrador personagem Tá certo? E a gente tem o narrador Onisciente Que é aquele Que tudo sabe É o tipo de narrador Mais confiável Porque ele está Dentro da mente De todo mundo Ele sabe a intenção Ele sabe o desejo Ele sabe a motivação Então nele A gente pode confiar Com uma certa Seguridade Tá certo? E aqui a gente está Tentando organizar As informações Que a gente tem Do texto Quem são os nossos personagens Os animais terrestres Aves e morcegos Tá? Onde a história se passa Ao ar livre Na floresta Na savana E nas montanhas africanas Então o conflito é Ao ar livre Qual o enredo A guerra entre os animais E o porquê Do morcego viver A noite E finalmente a gente Consegue entender porquê A gente tem a marcação Do tempo Há muito e muito tempo Ou seja Ele não é muito determinado Dentro da nossa narrativa E o narrador Que é o observador E nesse caso Descreve os fatos Minha gente Nossa aula está acabando Por aqui Foi uma alegria Ficar com vocês Obrigada Ingrid Um cheiro E até a próxima E aí